Nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim Mas nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim Lá no bairro onde eu moro tem alguém que eu adoro, ela é a minha ilusão Pra aumentar o meu castigo, meu amor brigou comigo Sérgio Reis, aqui nos 450 anos da cidade de Mogi das Cruzes Sérgio, é um prazer muito grande, você que já passou outras vezes também pela nossa cidade Está recebendo você assoprando velhinhas juntamente conosco Coisa gostosa, né? Festejar aniversário é sempre bom E sempre que a cidade faz aniversário Agora o prefeito Marcos está entusiasmado, fez uma festa bonita realmente, já de parabéns Ele me falou que essas barracas todas são de entidades, o que se arrecada vai para as entidades Isso é um trabalho bonito E alegrar o povo, festejar, afinal de contas é a casa de vocês, é a terra de vocês Não pode deixar passar em branco o aniversário, né? A gente não gosta muito quando a gente é mais velha Tem bolo que não cabe nem as velhas Se pôr os meus então, precisa de um bolo tamanho desse poltrono aqui Já estou com 70 Mas a armadura ainda está de 40 Estou firme igual um pregão na areia Sérgio, nós percebemos inclusive hoje aí no seu show um clima bastante familiar Você com o seu filho inclusive, né? Se congratulando com a família mogiana Isso já é uma marca registrada de muito tempo Eu acho que também a gente tem que servir de exemplo Para essa nova geração Você viu o que eu falei quando eu cantei o filho adotivo Para alertar os jovens, eles abandonam as pessoas de idade Os pais dão a vida para um filho, de repente ele muda, nem liga mais, nem liga para a mãe Esquece aniversário Eu acho que isso é muito triste A maior tristeza que tem é isso Então serve de exemplo Meus filhos são sempre comigo São muito carinhosos, me respeitam Meu filho esse que você me viu tocando aí Ele tem 40 anos de idade E ele me pede a bênção Ele beija a minha mão e pede a bênção Ele não me chama de você nunca É senhor Paizão, senhor Mamãe, mãezona, senhora Não você Você, eu falo para ele Você é os seus amigos de rua Sua mãe e eu, você tem que chamar de senhor Você tem que ter respeito e hierarquia Que eu aprendi isso com meu pai e com meus avós E eles assimilaram isso muito bem Isso serve de exemplo E as pessoas ficam até encantadas Já ouvi várias vezes Às vezes eu entro no palco como hoje eu não os vi Vou nele, ele vai e me dou a mão Ele beija a minha mão Mas com maior serenidade Com maior tranquilidade Então as pessoas acham isso bonito Que hoje os filhos nem falam mais com os pais Sérgio, antes de nós encerrarmos Nós temos um quadro aqui também Nosso programa de bastante sucesso Que é o Cine Fato Justamente gostaria de citar aí também Sua carreira artística também E esse filme que o Daniel fez Com uma das suas músicas também O Garoto da Porteira Desculpe, né Então como é que anda aí Volta aí para os novos projetos Volta para a novela Tem alguma coisa aí em termos de filme Como é que é o Galã Sérgio Reis Não, não, não Novela não, filme também não Então querendo fazer um filme Então fazer Realmente eu tenho um projeto Junto com o Renato Teixeira É um projeto bonito Já temos quem está organizando isso daí Mas eu não faço nenhum filme Se não me pagar o cachê Eu não vou querer depender de bilheteria Porque eu tive amargas experiências Com Menino da Porteira Marga de Boiadeiro, Filho Adotivo Eu digo a verdade Eu não confio No pessoal do cinema Não confio Eu quero ver o meu dinheiro antes Esse negócio de Ah não, porque deu pouca bilheteria O Sérgio não entra mais nessa Entendeu? E eu não tenho controle Você põe fiscal Ele se engana o fiscal Então eu já falei para o pessoal Que está querendo fazer esse filme Meu e do Renato A história do Renato Teixeira Quer fazer? Faz Nós bolamos aí Vê quanto custa Eu vou ficar um mês, dois filmando Me pago O resto é de vocês Não quero nada Mas se vier a gente faz Porque é bom O Daniel fez O Menino da Porteira Um remake Que eu fiz nos anos 76 Depois ele chegou a fazer Até a novela O Paraíso Fez o mesmo papel Do Diogão Só que ele pôs o nome dele Zé Camilo Homenagem ao pai dele Mas é válido O Daniel é um bom Bom artista Uma boa pessoa Um caráter Fantástico Está todo feliz Com a filhota dele Com a Larinha Então eu acho que o artista Tem que ter essa emoção Ser um ator Um cantor Viver a sua vida pessoal Ter essa paixão Que agora ele está Isso faz bem para ele Para o ego dele E ele está feliz Eu até brinquei com ele O dia que ele me ligou Para ir fazer a van premiere Do cinema O filme dele aqui em São Paulo Eu não poderia ir Eu estava com um show Aí ele me ligou Falei Ah Daniel não vou não Porque eu estou chateado com você Ele ficou mudo do outro lado Pô Serjão O que eu fiz para você Pelo amor de Deus Não cara Como é que você faz um filme Menino da Porteira E não me convida nem Para ser o avô do menino Pô aí ele morreu De rir do outro lado E depois teve Teve o carinho De ir até Brotas Quando ele lançou lá Inaugurou o cinema Que ele Ele e o pai Compraram o cinema Reformaram Hoje o cinema O Cine São José Lá funciona Eu O Daniel é danado Viu Então É um menino que merece Um rapaz que merece Muito respeito Você esteve aqui conosco Na TV Fato Comentando sobre o filme No ano passado também Sérgio Muito obrigado Pela sua atenção Gostaria de encerrar Com você deixando Uma mensagem final A todos os mogianos E também A nossos internautas Que acompanham O site da TV Fato Pelo Brasil Pelo mundo todo Uma mensagem para os mogianos Sim Olha Não é a primeira vez E não há de ser a última Que eu venho aqui Em Mogi das Cruzes E todas as vezes Dão isso Carinho Carinho Respeito Amor E eu tenho isso A recíproca com vocês Obrigado Mogi das Cruzes Parabéns Pelos 450 anos Isso aí Então pessoal Esse foi Sérgio Reis Aqui na TV Fato Comemorando os 450 anos Estão falando Que ela é muito coroa Ela é madura Já tem mais de 30 anos Mas para mim O que importa é a pessoa Não interessa Se ela é coroa Panela velha É que faz comida boa Não interessa Se ela é coroa Panela velha É que faz comida boa Não interessa Nossa